Bom dia, bom dia, bom dia galera, bom ótimo domingo, família Vasco Vasconcelos já indo para o último dia do inesquecível casamento no Hotel Puma Aguardamos todos vocês lá, para aproveitar os últimos dias, ver todas as tendências de casamento, tem muita gente bacana lá E vocês estão cuidados a conhecer um pouco mais do que nós fizemos, do trabalho que nós fizemos lá, especialmente para os noivos, para os executivos Um beijo a todos, um ótimo domingo e fiquem com Deus Tchau!